Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E hoje daremos continuidade ao nosso tema, ao nosso capítulo sexto, que fala sobre a vida espírita. Hoje entraremos num subtítulo desse capítulo, que se chama Relações de Além Túmulo. O que ocorre entre as relações entre os Espíritos depois do desencarno? Então você participa conosco, só para que você esteja por dentro daquilo que nós já falamos. Nós já comentamos nos programas anteriores sobre a escolha das provas, os Espíritos podem escolher as suas provas. Falamos sobre as percepções, sensações, sofrimentos dos Espíritos. Também falamos a respeito dos mundos transitórios e daqueles Espíritos chamados Espíritos errantes, ou seja, aqueles Espíritos que desencarnaram, que estão no plano espiritual aguardando uma nova encarnação. Então tudo isso você pode assistir nos programas anteriores. E hoje, como eu disse, nós estaríamos entrando num novo tema, ainda dentro do capítulo sexto, que se chama Relações de Além Túmulo. Nós vamos das perguntas 274 até a 290. Eu sou Solange Godói junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Tudo bem! Que alegria voltarmos no nosso estúdio. Vou colher uma uva aqui. Está ótima! Saudade do nosso estúdio e saudade de você também. Nossa alegria de retomarmos esta parte do Livro dos Espíritos que é tão empolgante. E ter a Solange como companheira está sempre nos inspirando aqui na produção, na realização deste evento tão útil para o nosso conhecimento. Graças ao Livro dos Espíritos, nós podemos chegar a você. Mas para chegar a você, precisamos passar com muitas pessoas, até que você assista a esta imagem e este áudio, não é, Solange? Exatamente! Hoje nós estamos com a nossa equipe, que é o Rogério Palma, Valdeci Lourenço, Adriano Rodrigues, Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Tudo isso fazendo com que a imagem, som, chegue com muita qualidade até o seu lar, até o seu ambiente de trabalho. E olha aí, ó! Não esquece! Você já sabe, né? Bota o seu joinha! Vamos curtir, vamos compartilhar! Você pode ajudar a gente a ter mais pessoas que assistem nosso programa. Exatamente! Quando você coloca a sua curtida, quando você se inscreve no canal, você vê muito mais pessoas poderem ser atingidas. E também, aí você tem como fazer o Facebook que você está vendo na tela, chegar ao conhecimento dos seus amigos. Põe isso na sua lista, compartilhe esse endereço, avise que está tendo o programa Espiritismo Sem Mistério, estudo do Livro dos Espíritos. Exatamente! Vamos lembrar também da importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar no 0800-1218-38 e se inscrever. Se você gosta dessa programação, se isso fez diferença na sua vida, então você também é uma pessoa que contribui para o crescimento do Espiritismo e para que outras pessoas possam aprender coisas boas e positivas. 0800-1218-38, liga para a gente. Ok, Solange. Tudo em ordem? Vamos falar agora para o nosso querido Rogério Aplausos, Rogério Palmas, que ele possa colocar para nós o primeiro slide, um slide diferente, um slide bonitão. Dá uma olhada aí, olha só. Que fala da relação dos Espíritos, não é? Entre si, você vê a Terra lá embaixo, você vê esse primeiro que está à frente como uma figura de Jesus e os outros Espíritos, aquela pleide, aquele exército de entidades amorosas, todas olhando na direção da Terra. É uma imagem bastante significativa. São os Espíritos que contribuem com o Cristo, não é? Isso mesmo. E agora nós vamos começar, o Rogério vai colocar para nós o slide 2, com a primeira pergunta de hoje, a pergunta 274. Vamos lá, Solange. As diferentes ordens de Espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Entre elas, há subordinação e autoridade? Olha que interessante. Kardec está agora estabelecendo um questionamento sobre se os Espíritos entre si, eles têm uma hierarquia, se têm Espíritos superiores, Espíritos médios, Espíritos inferiores. E se nós nos recordarmos, nós já estudamos algo semelhante a este tema. Quando você vai lá na pergunta número 100 do livro dos Espíritos, que nós já fizemos aqui, a chamada escala espírita, você encontrará essa postura que Kardec apresenta como sendo uma subdivisão de evolução entre os Espíritos. Porém, agora, falando da relação entre os Espíritos em si, ele quer saber se entre eles existe uma subordinação, se existem Espíritos mais elevados que podem impor vontades ou que devem ser obedecidos pelos Espíritos que estão abaixo deles. já não é mais apenas uma escala. Na verdade, agora, ele começa a trabalhar a questão do relacionamento entre os Espíritos nestas escalas. E ele fez, então, essa pergunta sobre essas diferentes ordens que estão lá na pergunta número 100. A partir da pergunta número 100, são as três principais ordens que Kardec colocou. Não é, Solange? Sim, mesmo, os Espíritos puros, Espíritos da segunda ordem, que são os bons Espíritos, e os Espíritos da terceira ordem, que são os Espíritos imperfeitos. Então, são essas três ordens. Entre eles, os Espíritos que compõem as classes de cada uma destas ordens. Eles estão submetidos uns aos outros. Há uma ordem de poder entre eles? Vamos ver, então, no slide seguinte, a resposta. E já, dentro da mesma pergunta, uma segunda pergunta, que está em branco aí. Vamos ver a resposta, Solange. Sim, há uma hierarquia e muito grande. Os Espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Bem, veja só, a primeira questão é esta. A resposta dos Espíritos é que existe, sim. Existe ordem no universo. Existe uma determinação que não se baseia na ação de um posto, um comando comprado, ou uma situação de favoritismo. Não. Se baseia numa superioridade moral. É, no mundo espiritual, aquilo que um dia haverá de ser sobre a Terra também. A questão de mérito. Não é quem é mais bonito, não é quem é mais rico, não é quem é mais importante, quem é amigo do mais poderoso. Não, é quem merece, quem está preparado para isto. E eles existem, sim, estas relações existem, e eles estão uns sobre os outros na condição de quem tem mais evolução está acima de quem tem menos evolução. E é importante que nós nos lembremos disso. Porque muitas vezes as pessoas, ainda mais nesta época em nosso mundo, elas não gostam muito de submeter-se a disciplinas. As disciplinas, as pessoas leem isto como se fosse uma arbitrariedade. Como se fosse uma... A maneira de obediência fosse uma coisa nociva, que não é adequada. Quem é o fulano melhor do que eu para mandar em mim? No mundo espiritual, se na Terra existem equívocos neste processo, por interferências de vícios, de interesses, no mundo espiritual não é assim. Então, esta resposta é muito interessante. E ele diz aqui uma coisa, essa superioridade moral é exercida, Solange, por uma ascendência, é uma ascendência essa superioridade. Moralmente falando, é a moral já assimilada, já vivida, já acumulada, que dá o poder de um espírito sobre o outro. E ele diz aqui uma ascendência moral irresistível. Não é? O que motiva, então, a pergunta no mesmo slide, Rogério, por favor, essa pergunta número 274 em branco, a letra A, que é o Kardec repetindo a mesma indagação. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Será que isso é possível? Ah, eu não vou fazer o que eles estão mandando. Ele mandou, mas eu vou fingir que não é comigo. Ele falou para eu não ir, mas eu vou. Quem ele pensa que é, não é? Para falar para eu não ser desse jeito, não é? E a minha liberdade. Isso é autoritarismo. Hoje em dia as pessoas confundem autoridade com autoritarismo, não é? Tudo é autoritarismo. O professor não pode mais corrigir a prova do aluno com caneta vermelha. Não pode por errado, porque isso não é politicamente correto. Isso é autoritarismo. Não, isso é autoridade. Autoridade de quem sabe. No mundo espiritual, é assim que funciona. Gostem ou não as pessoas disto. Agora, Kardec, então, sabendo como o ser humano é, né, Solange? Como que os seres humanos querem sempre dar um jeitinho de fugir àquele que está sobre ele como uma autoridade maior? Ele pergunta, os espíritos inferiores têm como fugir? Tem como se subtrair desta autoridade, daqueles que lhe são superiores? E então vem uma resposta assim, ó, como se fosse um soco, um soco na cara da gente. Vai lá, vamos ver o slide. Eu disse... Irresistível. Os espíritos inferiores não conseguem resistir à autoridade dos espíritos superiores. Eles não conseguem, não há como fugir. Eles se submetem. Aliás, quando nós vemos as escrituras, vemos quantas vezes os espíritos, eles têm que sair dos indivíduos que estão obsediando pela ordem do Cristo. Jesus determina e os espíritos têm que ir embora. No caso dos espíritos que estavam lá com o obsedado de Gadara, ele estava sendo obsedado. Ele morava nas tumbas. Ele morava nos túmulos. Quando ele vem para falar com Jesus, que está com os seus discípulos seguindo na direção da cidade, ele se apresenta e ele diz, nós somos legião, somos muitos que estão envolvendo aquele homem que está alucinado. E Jesus ordena que ele deixe o homem. Essa legião saia do homem. Deixe-o. E então os espíritos não têm como resistir à ordem. E eles então tentam se aproximar de uma manada de porcos. De porcos. E os porcos assustados se precipitam no abismo. É uma das demonstrações deste poder irresistível. Os espíritos superiores exercem um poder que é impossível do espírito atrasado furtar-se a ele. Ok? Agora nós temos a pergunta seguinte. Vamos lá, a pergunta 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? O que você entendeu dessa pergunta, Solange? É. Aquele homem que foi poderoso, que tinha, enfim, que tinha, vamos supor, um exemplo, né? Riquezas, tinha empregados, ou tinha uma condição de poder, ou determinado cargo, títulos. E se esse homem, se ele desfrutou, né? Se todo esse poder do qual ele desfrutou, se no plano espiritual ele vai ter a mesma supremacia, ou seja, ele vai ser tão importante assim no plano espiritual quanto ele era aqui na terra. Isso é muito comum, não é? Nós vamos ver pessoas que passam pela morte e deixam seus postos, não é? E são objeto de cultos religiosos funerários. Oh, morreu o fulano, o doutor fulano de tal, o cientista não sei quem, o magistrado não sei o que lá, e vai aquele povão todo, ah, ele era um homem maravilhoso, um homem importante, ele era um governante, aquela coisa toda. Então, isto pode fazer com que uma pessoa, como espírito, ao longo de uma vida em que ele viveu neste status, ele possa pensar, e é o que Kardec pergunta, ah, o meu espírito é melhor. Nós temos, inclusive, na história humana, aquela visão da santidade ou superioridade dos reis pelo sangue, não é? A tradição da humanidade, principalmente no passado, talvez até por uma questão que atualmente está sendo muito discutida, que é a nossa ligação com seres superiores de outras raças extraterrestres que possam ter vindo à Terra, e deixado aqui os seres que eles começaram a avançar biologicamente, geneticamente, como seus afiliados. Então, esta seria uma das descendências sanguíneas, o que justificaria, por exemplo, que os homens que ficaram na Terra, essa linhagem real, como a Solange lembrou bem, ela pudesse ser passada de um para outro, de geração a geração, e aqueles daquela linhagem teriam o privilégio de governar os outros, não é? Então, você vê que há uma história humana em que isto era comum, ou seja, os que tinham sangue real tinham a autonomia, a capacidade de sucederem entre si, e os outros tinham que obedecer. E também porque se acreditavam que eles eram filhos dos deuses, filhos de Deus, eles eram contato de Deus. Tinha esses privilégios, tinham esses privilégios de serem os ungidos. Ungidos. Então, vejam só, isto significa, e você vê quanto isso influenciou na história da civilização, não é? Quantos faraós que deixavam o poder para os seus filhos, reis que deixavam os seus sucessores, imperadores, todos estes que eram cultuados como sendo ungidos, escolhidos, aquelas casas, né? As casas de reinados, casas dinásticas, dinastias, um deixando para o outro. Essa maneira, o cara morre, vai para o outro lado. Eu fui o rei, eu fui o faraó, eu fui o imperador, agora aqui eu tenho um trono especial para mim? É o que Kardec está querendo saber. Volta para o slide para a gente, Rogério, por favor. O 275. Slide 5. O slide número 5. O poder, a consideração, que uma pessoa tenha desfrutado sobre a terra, por acaso vão dar a ela supremacia no mundo dos espíritos? Lá ele vai ser importante também, tem um tapete vermelho esperando por ele, trombetas. E os seus súditos também acompanhando. Vamos ver a resposta. Vamos lá. Ou seja, esse ensinamento já é velho, já é muito antigo. Aqui os espíritos se referem aos salmos da Bíblia. Estes ensinamentos estão lá, na tradição hebraica e de outros lugares. Os que são simples e os humildes serão exaltados. E os grandões, os importantes, os que arrotam grandezas e poderes, estes serão colocados no seu devido lugar. Não é que eles serão humilhados porque Deus odeia esses caras. Só porque eles foram poderosos. Só porque eles foram poderosos. Não. Eles serão humilhados porque a posição que eles terão não estará compatível com aquela que o mundo lhe concedia. Eles não serão reis, não serão príncipes, não serão barões, não serão fazendeiros, não serão empresários, não serão donos de negócio. Vamos aqui na geral, ó. Não serão donos de negócios. Não serão pessoas respeitáveis socialmente. Não terão como mostrar os seus títulos de nobreza. Não terão nada disso. Então, isto para eles, Solange, vai ser o quê? Vai ser uma vergonha. Imagina você, um cara todo poderoso, que anda de Mercedes, como motorista. Agora, de repente, ele perde tudo e tem que andar de ônibus. Já pensou para ele como isso é humilhante? Para ele, porque não tem nada de humilhante andar de ônibus. Aliás, o ônibus é uma bênção do progresso, porque se não existisse o ônibus, o transporte coletivo, imagina você ir até os lugares a pé, como seria difícil. É um benefício. Ele vê como uma inferioridade, ele que andava num carro bonito, agora tem que andar num transporte coletivo. Para ele, isso é humilhante. Na sociedade. Por causa dos defeitos que ele possui. Exato. E por isso que ele não tem essa autoridade moral, para que no plano espiritual ele mantenha uma posição elevada. E por isso que ele vai se sentir humilhado. Os grandes serão humilhados, porque o orgulho deles vai se sentir apequenado. Eu não sou ninguém. Ninguém conhece meu nome. Ninguém sabe quem eu sou. Ai, meu Deus. E eu fui o fulano. E às vezes os livros espíritas contam isto. Contam que os desencarnados, né? Chegam do lado de lá e se apresentam espírita com currículum. Já viram isso? Desencarnou, vai chegar lá em nosso lar ou vai chegar lá na região umbralina e fala assim, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Eu era passista, eu era palestrante, eu era escritor de livro, eu era o indivíduo que fazia como médium, recebia espíritos. Eu sou o importante. Eu faço parte de uma estirpe. E os caras vão olhar para ele lá. A gente nem sabe quem você é. Não temos noção do que você fazia. E às vezes não tem nem brilho, nem luz, nem nada, né? Desencarnou e está ali apagadinho. Que nem o irmão Jacó, né? Então, isso não é novo. Não é que Deus vai fazer ele sofrer. Não, o próprio indivíduo cria uma armadilha para si próprio que é a de se ver apequenado. Ele não é nada, ele não tem súditos, ele não tem banda, não tem orquestra esperando por ele. Ninguém vai tocar trombeta falando que ele está chegando no céu. Não, nada disso. É um zero à esquerda. Como nós todos somos. Agora, os que já são humildes, esses que não têm nada, esses que não tiveram privilégios, esses que não contaram com a sorte nas suas experiências da vida física, esses não esperam nada. Porém, como sofreram muito, o que vai acontecer com alguém que trabalha atrozmente, tem que passar a noite sem dormir, fica lá entregando-se para sobreviver. Quando termina aquele certame difícil, alguém fala para ele, não, vem cá agora, você trabalhou tanto, você sofreu tanto, senta aqui que a gente vai cuidar um pouco de você. É que esses já foram moldados pela vida, né? Pelo sofrimento diário, por aquela vida difícil. Então, eles tiveram que se adaptar, tiveram que ser mais humildes, tiveram que, enfim, enfrentar essa situação. Então, para eles, fica mais fácil depois, com desencarno. E essa relação e esse reconhecimento dos outros espíritos sobre aqueles que sofreram na Terra, é como um bálsamo. Então, quando se fala que os humildes serão elevados, serão exaltados, é porque eles sofreram. E souberam sofrer. Não é o sofredor rebelde, não é o sofredor arrogante. Porque o sofredor rebelde ou arrogante é o orgulhoso, é o rico do passado que agora veio pobre e não aceita. Aqui, os humildes a que se refere o texto dos salmos, os textos bíblicos, são aqueles que enfrentaram as dificuldades, que trabalharam honestamente, que tiveram sacrifícios, que se renunciaram, que esqueceram de si, para que outros pudessem ter um pouco de esperança. Estes que ficam sem dormir para velar a cabeceira de um doente, estes que ficam sem comer para dividir o pouco que tem com uma outra pessoa, estes viveram de tal forma, assim, próximas daquilo que Jesus havia pedido, que depois que o corpo perece e eles vão para o mundo espiritual, eles são recebidos como vencedores, como criaturas que recebem aplausos, como seres que chegaram, como André Luiz chegou depois de passar uma semana na sua casa, no Rio de Janeiro, no finalzinho do livro Nosso Lar. Você lê aquilo, que é muito lindo, é muito emocionante. Quando André Luiz tem autorização para ficar, depois de tantos anos de desencarnação, junto da sua família e ele descobre que a sua esposa casou com outro, que o nome dele foi esquecido, que os móveis foram mudados, que a mulher proibiu que se falasse o nome do pai naquela casa. E ele vê o homem que agora é o segundo marido que a mulher ama e está doente, obsedado, e então ele tem vontade de se tornar o terceiro obsessor em cima do homem bandido, roubou minha família, roubou meu lar. E de repente ele fala, não, não, eu não posso ter esse comportamento. E aí ele pede ajuda para Narcisa, para tirar aqueles espíritos que estão obsedando o segundo marido, aquele que furtou todo o afeto da sua família, da sua memória. E então Narcisa vem, eles trabalham, recuperam Ernesto, que é o segundo marido da sua zélia. E então depois que passa esta semana, quando ele volta de uma lida tão áspera para o seu orgulho de homem, quando ele chega na cidade, estão os seus amigos esperando por ele. É lindo isso. Estão eles ali para recebê-lo agora, e ele recebe então do ministro Calarencio, como se fosse um documento. Até aqui, meu filho, você era tutelado como uma pessoa doente, mas de hoje para frente, por aquilo que você demonstrou, você recebeu autorização para ser cidadão. Você é cidadão de nosso lar, você pode ir a todos os lugares agora. É assim, os humildes serão exaltados, serão elevados, por eles mesmos, por terem feito como deviam. E todos ficam felizes quando alguém consegue vencer a si próprio, não é mesmo? Então eles fazem uma festa, eles acham, mas eu fiz tão pouca coisa, eu era tão miserável, eu não fiz nada, eu não sei, eu não sei porquê, mas você venceu a você mesmo, você renunciou. Esses são os humildes que vão ser aplaudidos. Mas os poderosos, os importantões, aqueles que se acham os bons, esses, ó... Por isso, André, que essas provas de riqueza, poder, elas são tão difíceis às vezes. Agora, essa lembrança que você vai estar fazendo, nós vamos depois, mais à frente, trabalhar com ela. Mas o nosso próximo slide, o slide 7, vai apresentar a pergunta 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aqui você vê Kardec querendo saber se os humildes vão ser elevados, e os orgulhosos, os importantes, vão ser rebaixados. Como se deve entender isso? Que padrão nós teremos para medir essa elevação, esse rebaixamento? Vamos ver a resposta do slide seguinte. Você não sabe que os Espíritos pertencem a diferentes ordens, segundo seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode estar na última categoria entre os Espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Você compreende isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? É desta forma que nós podemos entender, voltando àquela definição da escala espírita. Nós temos os Espíritos imperfeitos, Espíritos impuros, Espíritos pseudo-sábios, são cinco classes. Impuros, pseudo-sábios, neutros, Levianos, Levianos e Espíritos batedores e perturbadores. São cinco classes. Depois temos a ordem dos bons Espíritos, que tem quatro classes, que a Solange vai dizer para nós. São os benevolentes, os sábios, os Espíritos de sabedoria e os Espíritos superiores. São quatro classes. Então, o que os Espíritos estão respondendo aqui é que, uma pessoa que está na Terra, ela pode estar num cargo muito importante, mas ela pode pertencer a uma das piores classes. Ela pode estar lá nos Espíritos imperfeitos, na classe dos pseudo-sábios, na classe dos Espíritos Levianos, enquanto que o funcionário dela, o empregado da casa dela, ou da sua empresa, ou alguém que está ali varrendo a rua, pode estar trabalhando, humildemente, mas ser um Espírito dos bons Espíritos, da ordem dos bons Espíritos, um Espírito benevolente, ou um Espírito sábio, um Espírito superior. Então, você vê que, quando chega do outro lado, aquele que era importante na Terra, mas era um Espírito pseudo-sábio, ele vai lá para o lugarzinho do pseudo-sábio. Pela sua vibração inferior, pelo seu atraso, ele não pode subir a níveis maiores. Enquanto que o varredorzinho, o pedinte da rua, o ascensorista do prédio, o cobrador do ônibus, a lavadeira, que trabalhou-se para... Que nesta vida, pudesse vencer determinadas limitações, mas já estão como Espíritos benevolentes, ou Espíritos sábios, estes, já quando desencarnam, eles vão para o nível vibratório em que eles estão. Então, o que era pequeno na Terra, volta ao seu estágio natural, de Espírito mais avançado. E o que era grandão no mundo físico, pela sociedade, pelos poderes que ele teve momentaneamente, ele é levado à sua dimensão vibratória específica, inferior, própria da sua categoria. Não é mesmo? Aquele exemplo dos lápis... Isso, dos lápis. É muito interessante. Pode falar. Não, conta você, porque eu não sei se estou... Ela fica arrumando serviço para mim. Vocês já notaram, né? Não sei se dá tempo, mas se você achar que é conveniente. É, é assim, ó. Quando você vai renascer, imagina que aqui é uma cesta de vime. Então, vem Espíritos de todo tipo. Imagina que cada grupo de Espírito é uma caixa de lápis, de uma cor específica. Tem os Espíritos bem branquinhos, amarelinhos, azulzinhos, verdinhos, bem luminosos. E tem os Espíritos marrom, roxo, vermelhão, cinza, azul escuro, preto. Então, eles tiram das caixas específicas e jogam no balaio. Aqui, todos eles estão misturados. Tem Espírito amarelo, Espírito verdinho, Espírito azul mais escuro, Espírito marrom, Espírito chumbo, Espírito preto, Espírito verde claro, Espírito cor de rosa. Eles estão todos juntos convivendo na vida física. Porém, quando chega a hora de voltar para a caixa, aquele que é marrom e continua marrom, vai para a caixa marrom de onde ele veio. Aquele que era amarelo e continua amarelo, ou que se tornou branco pelo esforço, ele vai agora para a caixa dos brancos ou retorna a sua caixinha de amarelo. É por causa do seu nível vibratório. Então, terminou a vida física, o valor vibratório de cada um vai se exteriorizar para o ambiente aonde ele estará voltando, naquilo que é compatível com as suas vibrações. É um exemplo da caixa de lápis. Agora, vamos para a pergunta seguinte. Vamos dar trabalho para a Solange agora, descontar nela. Solange, lê para nós a pergunta dos anos de 76. Aquele que foi grande na Terra e se encontra inferiorizado entre os Espíritos, experimenta humilhação com isso? O que você acha, né? É uma pergunta. Dá vontade de perguntar para Kardec. O que você acha, Kardec? Aqueles que foram grandes na Terra e que agora voltam para o lado de lá e se veem um pé rapado, um zé ninguém, não tem nem plaquinha com o nome dele, não tem uma cadeira. Não tem um brilhinho, não tem nada. Não tem nenhum brilhinho, não tem lâmpada, não tem breu puro. Nem pisca que nem vagalume. É. Você acha que eles vão ficar felizes? Você acha que eles experimentam alguma humilhação? Geralmente, e isso é fácil de se constatar, a forma de você perceber que um Espírito que está num cargo, num cargo público, num cargo social, numa função na Terra, é um Espírito melhor? É um Espírito mais elevado? É você perceber que ele está exercendo essas tarefas sem se confundir com o cargo. Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que respeita os outros, é uma pessoa que não manda quando ele poderia. Ele pede, porque ele sabe que ele não está lá por seus méritos, ele está lá em teste. Mas, todas as vezes que você vê uma pessoa que antes era, por exemplo, faxineiro, ele varria, ele lavava, como todos os seus amigos daquela empresa. Mas aí o patrão disse assim, escuta, você me parece uma boa pessoa, você vai ser a partir de amanhã chefe dos faxineiros. Ah é? Você é chefe? Então aí ele não mudou nada, ele apenas manda nos outros faxineiros. A partir do dia seguinte, ele já não conversa com os amigos. Escuta, está sujo lá, pega a vassoura e vai limpar lá que eu estou mandando. Escuta, mas ontem você era faxineiro. Você esqueceu? Não, não, agora eu sou seu chefe, agora eu mando, você tem que obedecer. Ou seja, não importa que não haja muita distância entre o que antes a pessoa fazia e para onde ela foi guindada. O que importa é que para este espírito atrasado, basta essa diferençazinha para ele já passar por cima de todo mundo. É o orgulho. Ele é o orgulhoso, não é o cargo, porque ele não passou a ser dono da empresa, ele não passou a ser diretor da empresa, ele passou a ser chefe dos seus amigos de faxina. Ele ainda vai para o mesmo lugar onde os faxineiros guardam as vassouras, onde guardam os panos, onde guardam os rodinhos, ele ainda está lá, só que agora ele supervisiona os faxineiros. Então ele acha que ele é superior e é aí que você vê que é o espírito imperfeito. Não é porque ele foi faxineiro, mas é porque, só porque ele é um pouquinho diferente, ele se esquece imediatamente dos seus amigos, ele se esquece das necessidades, ele faz questão de mostrar que ele é melhor, porque ele está acima dos outros. Então, a pergunta é, esses indivíduos experimentam humilhação quando chegam do lado de lá? Aqueles que já foram importantes, você acha que quando chegam do outro lado e se veem nessa condição, agora entre os espíritos, só espírito ruim, só espírito imperfeito, só entidade feia, só lugar horroroso, ele, meu Deus, será que ele se sente humilhado? Vamos ver a resposta, vamos pôr aí na tela. A humilhação frequentemente é muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então, estão vendo? Olha só, não tem como escapar. Mas aí já vem a pergunta, na mesma sequência, Rogério, pode deixar, por favor. O soldado que, depois da batalha, reencontra seu general no mundo dos espíritos, o reconhece ainda como seu superior? Olha que legal. é o mesmo princípio, o indivíduo vai se sentir muito mal, porque agora ele não é ninguém. Mas quando ele estava na Terra, era importante ser aquilo. Só que agora ninguém lembra dele. Agora, a pergunta que Kardec faz aí dentro, logo a seguir, é esta. O soldado que tinha um general, ah, ele morreu, e do lado de lá encontrou o mesmo general, ele vai estar subordinado a esse general? Ele vai reconhecer esse general como alguém superior a ele, quando na Terra, hierarquicamente, na instituição militar, um era superior ao outro? Vamos ver agora no slide a resposta. O título não é nada. A superioridade real é tudo. É isso que nós devemos sempre levar em consideração. Se o general, na Terra, era um indivíduo perverso, um indivíduo arrogante, um ser que não sabia exercer o seu comando pelo exemplo, mas apenas pela violência, pela autoridade abusiva, este não tem superioridade real. só tem as patentes, só tem as estrelas, os galões. Então, o indivíduo que está do outro lado agora, ele não tem mais nada disso. Se ele é mesquinho, se ele foi um indivíduo que não tem valor moral para poder ser reconhecido, não é o fato de ter sido general que vai fazer dele um indivíduo melhor. Do lado de lá, e é isso que é importante a gente gravar aqui para o nosso estudo, do lado do mundo espiritual, a superioridade moral é tudo. É aquilo que de verdade faz você um espírito mais nobre. Essa superioridade real é que vai dar à pessoa a luminosidade, a importância, a consideração que lhe sejam próprias. Mas só o título, o título morre com o defunto. Para o mundo espiritual, isso não importa. Aliás, pode ser até uma agravante. Como é que você, que foi um general, que tinha lucidez, capaz de entender todas essas coisas, pode ser assim. Você comandava milhares de militares, milhares de soldados e não conseguia comandar a você mesmo. Não conseguia comandar a sua língua. Não conseguia comandar as suas vontades. Seu pensamento. É, é sério isso. Não é? Isso é um agravante. Não é um atenuante. Se o indivíduo não era uma pessoa dessa índole, se ele tinha apenas a vaidade de ser alguém assim, importante, segundo o cenário dos homens. Não é mesmo? Agora a gente vai para a questão 278, no slide número 12. Vamos ver. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Hum, olha lá. A primeira ordem está misturada com a segunda ordem. Parece o quê? Solange, explica o que eu gosto dos lápis. Vamos lá, tem umas coisas legais. Não, você já explicou. Vai, fala dos lápis, Solange. Então, aquele monte de lápis, todo misturado, todo colorido, no mesmo cesto. Então, se refere a isso. Os espíritos dessas ordens, das diferentes ordens, seja os espíritos puros, os espíritos bons, ou os espíritos imperfeitos, eles estão misturados, convivendo juntos. E o que vocês acham? Essa é a pergunta. Estão misturados? Veja só, eles estão num plano espiritual, numa confusão, eles estão vindo à Terra todos juntos. Como que isso funciona? Kardec quer saber. Já que existem aquelas ordens que a Solange citou aqui, já que há estas classes com diferenças entre os próprios membros das próprias ordens. A terceira ordem tem cinco classes. Entre eles, eles estão misturados? Estão separados? Como que é isso? Vamos ver no slide seguinte como os espíritos nos respondem. Sim e não. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a afinidade ou antipatia de seus sentimentos, como acontece com vocês. É todo um mundo do qual o seu é um reflexo escuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia... Pode ir para o outro slide. Unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhes assemelham. Ou seja, eles se veem, eles se encontram, porém, eles estão em níveis vibratórios que lhes são próprios. É a história da caixa do lápis. Eles estão entre os amarelos, eles estão entre os verdes, cada um com a tonalidade mais próxima, porque há uma simpatia. Você que está me assistindo, pense, quando você vai fazer uma viagem, você vai passear, vamos supor, vai para a praia. Quem é que você chama para ir com você para a praia? Você chama o teu amigo, uma família que você se dá bem, um que gosta das mesmas coisas que você, alguém que tenha inclinações de desporte, de prática de esportes aquáticos, que você tenha assunto, que você possa, vamos nadar, vamos pegar uma prancha, vamos remar, é, vamos, legal, eu gosto disso. Você vai pegar um urso, um indivíduo que fica lá, um ermitão, ele só gosta de ler. Ele vai, ah, eu vou para a praia, eu vou levar dez livros, enquanto você fica aí nadando, eu vou ficar lendo em casa. Quer dizer, esse cara desse não serve para nada, para ser sua companhia. Então, você não vai querer levar uma pessoa assim. Você vai procurar ter pessoas que se afinizem com você do seu lado. Então, não é que os maus são punidos para ficarem entre si, presos uns ao outro. Não, é que eles se gostam, eles se procuram. Quem não é igual, não se afiniza. Essa é a diferença de amizade. Os amigos são aqueles que gostam das mesmas coisas e que desgostam das mesmas coisas. Esses são os verdadeiros amigos. Não são aqueles que apenas têm um momento, ah, vamos no jogo, eu torço para o mesmo time, você torce, você é meu amigo. Não, esse não é amigo. Ou, eu estou no meu Facebook, aqui eu tenho 358 amigos. Não, vocês estão apenas se relacionando superficialmente. A amizade verdadeira é aquela em que os indivíduos gostam das mesmas coisas e também não gostam das mesmas coisas. Eles são próximos nesse sentido. Então, no caso das entidades que estão na região umbralina, eles gostam das mesmas coisas. Eles fizeram vibrações iguais, eles tiveram atitudes e comportamentos semelhantes. Por isso que eles estão no mesmo padrão vibratório. É isso que acontece, e é importante lembrar aqui isso, Solange, que quando você melhora, você que está me assistindo, por acaso você começou a frequentar uma igreja. Ah, isso é interessante. Você começa a melhorar o seu padrão moral. Quando você melhora, o que acontece? Ou, você muda de amigos, ou os amigos se mudam de você. E aí você se queixa, mas eu tinha meus amigos, eu saía com eles antes, agora eu parei de beber, eles não querem mais minha presença, eles se reúnem sem me chamar. Só porque eu não bebo mais? Qual é o problema? Eu gostava tanto deles? Sim, mas eles gostavam de você quando você enchia a cara. Agora você não enche mais a cara e eles se sentem apequenados. Então eles não querem mais você. Alguém que fica olhando pra eles como eles bebem, e você não bebe. Eles vão tentar te empurrar a bebida pela goela, mas você já não aceita mais isso. Então pra não haver conflito, o que acontece? Ou você muda de amigos, ou eles se mudam de você. É da ordem natural das coisas, como os espíritos explicam aqui. Isso é muito comum. Nós formamos grupos ou famílias, unidos pela simpatia e pelo objetivo que nos propusemos. Os bons se unem pelo desejo de fazer o bem e os maus se unem pelo desejo de fazerem o mal. Isso não impede que eles possam se ver, dependendo do seu nível vibratório. Mas é assim mesmo, é da natureza. A cor é sempre um fator distintivo. Quem é escuro, procura quem é escuro. Quem é mais claro, procura quem é mais claro. Agora temos um comentário de Kardec no slide seguinte. Vamos ver o slide número 15. Como uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. É essa a comparação que Kardec faz. Este estar junto e ao mesmo tempo não estar é a mesma coisa que acontece numa cidade. Você tem lá homens de todas as condições, de todas as categorias, de todas as classes, de todas as culturas. Eles andam na rua, eles vão ao shopping, eles se cruzam em vários ambientes, mas eles não se confundem. O analfabeto é analfabeto, o culto é culto, o religioso é religioso, o profano é profano, e eles andam no mesmo corredor do shopping, por exemplo. É comum isso ser assim. É a analogia de gostos onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. É a mesma coisa. Agora a gente vai para o último slide de hoje. Vamos ver o slide... É o penúltimo, André. 16. Desculpa, é a última pergunta, né? É isso. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Todos podem estar em contato. Os bons com os maus, os maus com os bons. Aí o mauzinho fala assim, ah, hoje eu cansei de fazer a coisa errada, eu vou lá entrar no clube dos bonzinhos. Eu vou lá, vou pedir para passar. Posso entrar? É assim. Será que... Aí o bonzinho fala assim, ah, esse negócio de bondade é muito chato. Eu hoje quero ser um pouquinho perverso. É, não precisa ser bonzinho toda hora. Eu vou lá no umbral ver se eles estão precisando de ajuda. É, vou fazer umas traquinagens. Vamos agitar um pouco. É, vamos agitar a nossa vida, né? É o que Kardec está perguntando. Vamos lá então para a resposta da pergunta 279. Os bons vão por toda a parte e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com as suas más paixões. se o bom vai ao lugar dos maus é para ajudar os maus a não serem mais maus. Mas os maus não podem ir onde estão os bons porque se eles fossem lá iam querer perverter os bons. Iam querer fazer uma favela, iam querer pichar as coisas, iam querer falar palavrões, usar todo tipo de coisas que não são boas e atrapalhar o ambiente. Então, a bondade protege vibratoriamente aqueles que já conquistaram. e eles podem, eles têm a autonomia para ir aonde estão os maus a fim de que possam ajudá-los as que se recuperem. Então, veja só, é a mesma coisa que você pensar, uma pessoa culta pode visitar um lugar de analfabetos para ajudá-los a aprender a ler e escrever. Mas um analfabeto que procure um ambiente culto para queimar todos os livros e deixar todos os cultos burros de novo, isso não é possível. Não é mesmo? Exatamente. Então, chegamos ao final do nosso programa. Vamos voltar aqui Solange Godoy, vamos lá. Vamos lá, mas... Nós agradecemos o carinho de vocês, esperamos você no nosso próximo Espiritismo Sem Mistério. Isso, daremos continuidade a esse assunto. Acompanhe conosco até daqui 15 dias. Um grande abraço para vocês. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.